Olá pessoal, bem-vindo à cozinha da vovó Maria. Hoje vamos fazer um bolo zebra de cenoura. E os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Esse bolo, gente, eu estou dedicando para meu seguidor, amigo e esposo da minha amiga, Gegê Alegria, que ele se chama Regis de Mazola. Então vai para você, Regis, esse bolo com muito carinho e para todos vocês inscritos aqui do meu canal. Então, gente, esse bolo é muito simples. No liquidificador vamos colocar os ovos, o óleo, o açúcar. Essas medidas, gente, que eu medi aqui o açúcar, farinha de trigo, foi tudo na xícara de 150 ml. E a cenoura. Essa cenoura, gente, ela está cortada em cubos pequenos para sim estar ajudando na hora de bater os nossos ingredientes aqui no liquidificador. E agora eu vou bater. Ó, gente, eu bati aqui uns 3 a 4 minutinhos para que não fique com cheiro de ovo. Agora eu vou colocar aqui em uma tigela para dar assim, estar dando continuidade a nosso bolo. Aqui agora, gente, eu vou acrescentar a farinha de trigo aos poucos e misturando com o fuê sempre de baixo para cima até agregar toda a nossa farinha. Ó, gente, agora vamos colocar o sal porque esse sal é importante, gente, porque o nosso óleo, ele não tem sal. Mistura aqui, ó, para que se agregue direitinho. Agora venho com o fermento. Continuo misturando. Agora, gente, eu vou dividir metade dessa massa colocar aqui em outra tigela que vai no olhômetro mesmo, gente. Calcula mais ou menos metade. A metade eu vou deixar assim amarela e a outra metade eu vou tingir com chocolate. Colocar o nosso chocolate. Acho que está mais ou menos aqui a metade. Reservo aqui essa parte e essa outra aqui agora, gente, eu vou, acho que eu vou até tirar mais um pouquinho aqui, ó, porque eu preciso mais da... para que ele fique bem mesclado. Aqui agora, gente, eu vou peneirar o chocolate. Eu medi aqui o chocolate na minha xícara de 150 ml. Calculei aqui, ó, mais ou menos meia xícara de chocolate. Esse chocolate, gente, é aquele 50%. Se você... 50% cacau. Se vocês colocarem o achocolatado, dá certo também, porém, ele não vai ficar mais claro. Aqui agora, ó, vou peneirar, porque eu gosto sempre de estar peneirando os ingredientes secos. E vou misturar, gente. Sempre assim, ó, de baixo para cima para que essa massa fique assim bem escura. Agora, gente, vamos amontar... Olha como ficou, ó, bem escuro. Agora vamos amontar o nosso bolo. Essa forma aqui, gente, eu pincel... untei ela com manteiga e polvilhei com farinha de trigo. Depois eu vou deixar o tamanho da forma certinho lá para vocês. Aí o que é que eu faço agora, ó? Vem com concha, ó, da massa amarela, apoderecer da outra também, da... da de chocolate. E agora eu venho com outra concha de chocolate e vou colocando aqui em cima. E assim sucessivamente até terminar a nossa massa. Ó, gente, agora eu vou levar meu bolo ao forno que já está lá. Enquanto eu estava colocando as massas aqui, eu já tinha ligado o forno. Está lá já aquecendo a 180 graus. Vou levar de uns 30 a 35 minutos até que ele asse. Gente, nosso bolo já saiu do forno. Enquanto ele esfria um pouco, vou fazer aqui a cobertura. Para evitar que está sujando muita vasilha, eu já coloquei aqui em uma panela, uma lata de creme de leite com soro e tudo, viu, gente? Aí, ó, não tirei nada. Para essa cobertura aqui tem que ser o creme de leite com soro. E agora eu vou colocar o achocolatado. Para essa cobertura eu estou usando achocolatado. Olha como ele também está bem bom. É aquele que vem na latinha, que eu não posso estar falando marca. Aí vou colocar aqui, ó, misturar e levar ao fogo baixo mexendo isso aqui até engrossar um pouco. Nosso bolo já está aqui assado. Ficou 35 minutos no meu forno. Mas a depender do forno de cada um possa ser que o forno de vocês aí assa com menos tempo. Agora eu vou desenformar. Já passei uma faquinha aqui ao redor venho com aquela dica, ó, do papel toalha. Coloco aqui, ó, e viro o meu bolo. Ele já está todo solto. Aqui eu ajeito, gente, para centralizar ele aqui certinho. E agora eu vou colocar a nossa calda. Ó, gente, como que fica, ó. Essa calda, gente, eu tenho ela há mais de 30 anos. Essa receita eu ganhei de uma amiga minha quando eu fiz meu primeiro curso culinário. É só esses dois ingredientes mesmo. O achocolatado e o creme de leite com soro. Aí quando a gente mexe ela, ó, ela vai ficando assim clarinha. Quando vocês colocam em cima do bolo, ela vai ficar assim, ó. Parte clara e parte assim, ó, meia escura. Que fica assim bem... E é bem saborosa, gente. Essa calda, porque ela não é enjoativa. É tipo uma cobertura. Ela pode... Vocês podem estar colocando nesse bolo, como pode estar colocando em outro bolo, que fica assim muito gostoso e menos enjoativo. Não precisa de manteiga, porque o nosso creme de leite, ele já faz o papel da... já tem gordura. Por isso não colocamos manteiga. E aí eu vou deixar descer, gente, aqui, ó. Sobre todo o nosso bolo. Então, gente, ó como ficou nossa cobertura. É porque tá muito pouco tempo, mas ela vai ficar assim, ó. Umas partes mais claras e outras partes assim, como está aqui na panela. porque eu já tô querendo já partir, já tá tendo música aqui perto, eu não posso esperar mais. Então, eu vou agora partir aqui um pedaço pra vocês verem. Essa cobertura... Esse bolo, gente, vai para Regi de Mazola, como eu já mandei pra... Que é o expor da minha amiga, Gegê Alegria. Vai também para Daniela Soraya, que foi ela que me pediu esse bolo para estar fazendo. Maria do Carmo Silva Leite, Edna Rodrigues e todos vocês inscritos aqui do canal se sintam, assim, homenageados com esse bolo que a vovó Maria fez para todos vocês. Se vocês não quiserem, gente, estar fazendo essa cobertura, vocês podem estar colocando um... Ó pra isso, gente, ó. Que maravilha. Então, seu Regi, ó, para o senhor, pede a Gegê aí pra fazer que é fácil, viu, para estar fazendo esse bolo. Para o senhor, que eu tenho certeza que o senhor vai adorar. Ó, gente, se vocês gostaram desse bolo maravilhoso, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente nas nossas redes sociais. Outra coisa, gente, se vocês não quiserem fazer essa cobertura, vocês podem estar fazendo um brigadeiro. Aqui no canal também já temos bolo de cenoura com calda de chocolate. Só que essa cobertura, gente, ela serve não só assim para esse bolo, como para outros bolo que vocês fizeram também. Fica, assim, muito bom. Então, é isso, gente. Então, gente, é isso. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no nosso canal e siga a gente no nosso Instagram. Gabriel agora vai experimentar para vocês verem. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos vocês inscritos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.